Diante de uma reconhecida capacidade analgésica, é bem provável que você já tenha ouvido falar, ou menos, feito o uso do paracetamol, que é um medicamento que é muito popular e eu vou contar um pouco mais sobre ele aqui no vídeo de hoje, tá? Antes de iniciar esse conteúdo, eu quero te lembrar de se tornar um inscrito aqui, curte e deixe um comentário, tá bom? Isso é muito importante para que esse conteúdo chegue a mais pessoas e apoie aqui o nosso trabalho. Feito isso, vamos para o vídeo de hoje. O paracetamol é um remédio que é do tipo analgésico, ou seja, ele vai ser utilizado principalmente para o alívio da dor, especialmente aquelas que têm níveis leves a moderados. Caso seja uma dor mais intensa, existem analgésicos mais potentes que podem ser indicados aí pelo seu médico. Entre as dores que podem se tratar, podemos encontrar aí as dores de cabeça, dores de garganta, dor de dente, algumas enxaquecas e também cólica menstrual, e ele também acaba sendo aí um grande aliado para as mulheres no período menstrual. O paracetamol, ele também é indicado para o tratamento de sintomas gripais, tá? Resfriados, ou então febre depois de vacinar, alguma coisa assim, porque ele também tem efeito antipirético. Por esse e por outros fatores, ele sempre acaba sendo um medicamento que é comum de se manter em casa, de se ter em casa, mas ainda assim é importante que ele tenha sido previamente indicado pelo médico, tá? O uso desse medicamento, ele acaba variando de acordo com a forma que você estiver em casa, né? O mais popular sempre são os comprimidos, mas pode sim encontrar aí de outras formas disponíveis, porque tem várias. No caso do comprimido revestido, ele deve ser administrado por via oral, ingerido com o auxílio de um líquido, que no caso aí é a água, evitando que seja necessário você fazer repartições, ok? Para o uso de crianças e adultos, é indicado de 1 a 2 comprimidos de 500mg por dia. Quanto ao paracetamol de 750mg, a sugestão é que seja apenas 1 comprimido por dia, tá? Mas isso aí vai ser ajustado com o seu médico. Já para bebês e crianças ainda pequenas, a sua versão é utilizada em suspensão oral. Ela vem acompanhada aí de um copinho dosador e você pode fazer o uso da seringa para facilitar a colocação do remédio na boca da criança, sendo preciso ter calma, tá? Para evitar irritações e até mesmo o vômito. Lembre-se também, gente, de agitar muito bem o frasquinho, tá? Antes de você conseguir administrar o medicamento, tirar do frasquinho com a seringuinha e depois que acabar de usar, fecha direitinho. A medida a ser utilizada depende muito do peso. Assim como acontece com o paracetamol em gotas, que é outra opção excelente de administração aí para crianças. Além do seu uso trazer benefícios nos quadros de dores, como eu já falei, ele também pode trazer aí algumas reações adversas, como qualquer outro medicamento, ok? Muitas dessas reações são esperadas, porém, se elas forem persistentes, você vai precisar procurar um médico. Entre as mais comuns estão aí o aumento da pressão arterial, o enjoo, incômodo no estômago, inclusive sensibilidade, tá? E no caso aí de sensibilidade, você vai perceber vermelhidões no corpo, que pode estar indicando uma reação alérgica. Diante disso, é indicado que você suspenda o uso e retorne imediatamente ao médico, ok? Além disso, gente, caso você use muito paracetamol, principalmente aí sem supervisão médica, sem prescrição e indicação, pode acontecer do paciente desenvolver algo mais grave com uma hepatite medicamentosa. Ainda que o paracetamol seja comum e muito seguro, e tenha aí seus efeitos certificados, ele não pode ser utilizado por todo mundo, principalmente por pessoas que tenham alergia a algum componente aí da sua fórmula. Mas além disso, ele também não deve ser utilizado por pessoas alcoólatras, tá? Não é indicado aí o uso de paracetamol com pessoas alcoólatras, principalmente por essa questão aí hepática. Já fumantes e bebês com menos de 3 meses de vida também não devem fazer uso desse medicamento. Vale citar que no caso específico de 750mg, o uso também não é indicado para menores de 12 anos de idade. Após eu te explicar mais sobre esse medicamento, que é muito popular, né? Todo mundo aí conhece. Eu espero que tenha te ajudado a sanar algumas dúvidas que você tem aí na sua casa, tá? Existem aqui outros vídeos que falam sobre vários outros medicamentos que podem te ajudar a sanar dúvidas e você pode conferir tudo aqui no nosso canal. Não sai daqui sem se inscrever, ativar o sininho e dar aquele like bacana, tá ok? Eu vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau! Esse vídeo é informativo de divulgação de bulas disponibilizadas pelos fabricantes. Não utilize medicamentos sem orientação médica, isso pode ser perigoso para a sua saúde. As informações desse vídeo não devem ser utilizadas como substituto de prescrição médica.